O que faz aqui? Ih, morri Deitei um aqui Aqui ó Ah, eu quero que eu deitei Tá revendo Eu deitei também Escurso Afei Eu amo você Ok, o encerro Deitei? Deitei 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 Eu tô com o HOLE Deitei Eu não sei Nossa, que linda granada, kill leader, ih, fudeu Não, 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 ela tá aqui Tô fazendo um portal aqui Meu Deus Tá na vida? Tá Eu me matei, nossa linda Um alto Que burro Ixi, tá no cabelo, tá no outro Tomei 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 Tem outro Isso Batei por zero Vou Vai ficar lá no YouTube Matei mais um, agora não tem outro nem riso Eu não tenho nada Deitei outro Acabou a abolição, véi Elis A gente vai para o Brasil, deixa os olhos do seu lado A gente vai para o Brasil, mas roda e liberta a moda Ela é tipo um... Eu fiz de oução, B.O.L.A. A gente vai para o Brasil, mas o que eu fiz? Enemy taken out. Eu vou te ver com ela, vira estilhaço Ela vai para o Brasil, para outra direita Vai, champion A gente vai para o Brasil, mas o que eu fiz? A gente vai para o Brasil, mas o que eu fiz? Ele vai levar seu esquadão O que é isso? O que é isso? O que é isso?